Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a formarem prazeros com extrema facilidade. O primeiro detalhe que vocês já viram no título do meu jogo e provavelmente no vídeo também, que eu vou deixar no vídeo, é que isso daqui é só para a versão Scores of the First Sins. Quem tem a versão normal do jogo provavelmente não vai conseguir. Eu não testei, mas eu tenho quase certeza absoluta que não vai ter como fazer isso na versão normal do jogo. Eu não tenho versão normal para testar, então infelizmente eu não pude testar. Então vamos lá, a gente vai lá para a Masmorra de Áudia, que é onde a gente vai executar esse farm de braseiros. É um jeitinho bem simples de farmar, a gente não vai ter que matar nada. A única coisa que a gente vai matar, na verdade, para não mentir para vocês, é que a gente vai matar um rolo. Mas um rolo é algo muito simples de se matar. Você dá um soco nele, dois socos nele, ele já morreu, não precisa nem estar usando arma, magia, não precisa fazer nada. Então basicamente não conta, tá? Eu vou ignorar isso e a gente não vai ter que matar nada. Então é só você ir para a Masmorra de Áudia e ignorar o fantasma. No caso aí eu já tinha matado o fantasma, mas se o fantasma nascer, vocês podem só subir reto. E na salinha que tem ali o sapo, tem um sapo, uma gaiola e uma salinha, se vocês entrarem naquela salinha, ele vai sumir, tá? Ele não vai mais, ele vai voltar para o mundo dele e pronto. Depois eu vou estar mostrando no vídeo como fazer isso, tá? Não tem problema, não se preocupem. Então a gente vai subir aí a esse salão principal e vai chegar aqui na frente onde fica a gaiola com o sapo. Vocês podem ver aí que nós temos dois rolos. Acho que pouca gente sabe, pouca gente deve ter tentado fazer isso, até porque não parece viável, mas realmente esses rolos, eles dropam itens se você matar eles, tá? Então a gente vai precisar de um ramo perfumado para despetrificar um. Sempre falo errado, palavra difícil. Então esse primeiro rolo aqui, ele dropa dois braseiros da diversidade. Então aqui a gente já vai ter, provavelmente vocês já vão ter mais ou menos ideia de como vai ser o farm. Então a gente vai despetrificar ele, matar ele, ganhar dois braseiros. Se você quiser, você também pode despetrificar o segundo ali. Como eu estava com o ramo sobrando e esse personagem é só para vídeo, mesmo para testes, essas coisas, então eu já tirei ele também, já despetrifiquei o segundo. Ele vai dropar dois cogumelos de Elisabeth e duas ervas murchas do anoitecer, ervas do anoitecer murcha. Não lembro agora o nome do item, tá? Vocês vão ver aí pelo vídeo. Eu vou estar mostrando também no meu inventário aí. Então é isso, o farm é bem simples. Depois de você pegar os itens aí, se você quiser pegar mais alguma coisa do mapa, fique à vontade para pegar. Você pode simplesmente usar a sua pena. Você volta para a sua fogueira, lá para a fogueira e usa um dos dois, é... Um dos dois braseiros que a gente pegou. Então a gente vai pegar dois braseiros, vai usar um, vai sair com o lucro de um braseiro. Então a gente sempre vai ganhar um braseiro fazendo esse processo. Então vocês vão ver eu voltando para a fogueira e usando o braseiro e repetindo todo o processo aí, todo o caminho. E indo lá em cima matar os rolos novamente. Nessa segunda vez, a gente não vai ter que despetrificar os rolos. Eles já vão estar normal. Então você não vai ter que gastar mais nada a partir de agora. É só ficar matando eles o quanto você quiser. Então agora vocês vão ver eu indo lá novamente, dessa vez já usando o braseiro. E aqui eu já mostro a parte do fantasma e mais um outro detalhe que vocês vão perceber aqui também pela minha gravação. O fantasma aí que é o Aslatiel, se eu não me engano. Isso mesmo, Aslatiel de Mirra. O suposto irmão da Lucatiel. Vocês podem ignorar ele, não precisa matar ele, não tem necessidade alguma. Como eu falei, quando a gente chegar lá em cima, a gente vai entrar numa salinha e ele simplesmente vai sumir. Ele vai embora. Vocês não precisam matar ele. Mas, caso vocês queiram, vocês podem matar. Ele dropa uma espada rara, que é só ele que dropa. Não tem nenhum outro monstro no jogo que dropa essa espada. É muito rápido de dropar, então quem quiser tanta sorte, fica à vontade de ir matando ele. Então tá aí. Essa é a salinha. Se vocês entrarem nela, ele vai sumir. Não precisa fazer nada. E agora é só matar os rolos. Mas, Karaza, cadê os rolos? Eles sumiram? Não, eles não sumiram. Eles simplesmente desceram essa escada aqui e caíram no andar de baixo. Então, não precisa se assustar. Eles estão subindo de novo pelo mesmo caminho que a gente fez. Então, não se assustem. Qualquer coisa é só vocês voltarem aí o caminho que vocês vão encontrar eles. Ou até mesmo esperar eles ali no andar de baixo. Mas, de qualquer forma, vocês vão ter que acabar subindo pra despawnar o Aslatiel. Fazer ele sumir pra que vocês possam voltar pra fogueira e usar o Braseiro novamente, tá? Então, do jeito de outro vocês tem que subir aí em cima e fazer todo o processo que eu fiz. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um método bem simples de farm. Você não vai ter que matar nada. Não precisa fazer nada. É só andar bem rápido, coisa de um minutinho. E caso, né, aconteça de você não ter, sei lá como eu posso dizer, você já tenha usado, né, os ramos perfumados nesse rolo e já ter pego o Braseiro e agora você está sem Braseiro pra fazer esse processo de novo, não tem problema. É só você pegar um Braseiro em qualquer outro lugar do jogo. Existem diversos baús de NPCs que vendem ele. Inclusive aqui mesmo, na Amazônia de Ferro, ali onde fica esses rolos do outro lado da sala. Se você correr o corredor até o final, né, o oposto a essas escadas, tem um baú com dois Braseiros também. Então você pode pegar desse baú, por exemplo. Mas caso você já tenha pego todos, comprado de todos os NPCs, pegado de todos os baús do jogo, enfim, você pode ir lá no Pacto dos Pelegrinos, que é onde o pessoal já costuma farmar, né, os Braseiros, apesar de ser muito chato. É só você ir lá na área do Pacto, entrar no mapa, né, dentro daquele mapinha mesmo, gastando humanidade, só que aí é o problema, você vai ter que gastar humanidade pra fazer esse farm, e por isso ele não é tão legal, tão efetivo assim quanto esse. Você gasta lá sua humanidade, mata os monstros que vão ter lá dentro, e caso você dê sorte, um deles vai dropar o Braseiro. Você vai lá, você vai lá, você vai dropar só um Braseiro nesse processo, e aí você vem pra cá, que é muito melhor, muito mais fácil, muito mais simples fazer isso. E aí, caso você não tenha, né, a versão Skogas, o único jeito mesmo de farmar Braseiro, infelizmente, é pelo Pacto, tendo que ficar gastando humanidade, né, o que eu acho muito ruim. Então é isso, valeu, deixa o like, se inscreve no canal, até mais.